A CIDADE NO BRASIL Sim, vamos a isso. Neste episódio 5, nós vamos acabar o script do chat controller e vamos fazer aqui um fixo de um erro que dá certo que a gente dispara para um objeto que não tenha motor view, ou seja, que não seja uma opção. Porque esse erro é incomodante e pode até influenciar a performance do jogo. Então, vamos a isso. E o chat controller, vocês podem ver que tem aqui o chat controller aberto. E sim, nós temos aqui o chat message, exatamente. Então, temos aqui o billion group, que é onde vão estar todas as mensagens. Então, aqui dentro vamos fazer assim, for each, ou seja, para cada... Estou junto, se não me engano. For each... Para cada... Em... Um... String... Um... Mensagem... Ou seja, para cada mensagem dentro... Um... Do chat messages... Vamos fazer isto. Mensagem... Tenho certeza se está bem escrito, não importa. Portanto, vamos fazer GYLayout.Level e vamos meter aqui a mensagem. E isto deve estar funcionando, se não me engano. Então, se a gente for vir aqui e iniciar o jogo, criar nova sala, temos o shuttle ali em baixo. E se a gente escrever, olá, sempre. Não está mostrando. Espera aí. Vamos voltar aqui. E agora eu vou fazer um zoom. Não sei como é que vocês preferem. Um zoom sem zoom. Enfim. Chat é igual... Ah tá. Sim, nós temos que fazer aqui. NetworkView. NetworkView.rpc NewChatMessage Este nome aqui em baixo. Vamos mandar isto para rpcm.al Al Al Buffer. Já expliquei aqui, quer dizer, Al e Al Buffer. Acho eu. Sim, expliquei. Tenho certeza. E aqui vamos meter a mensagem. Neste caso existe o chat. E mais uma coisa, eu quero diminuir o top disto. Ou seja, vamos meter isto mais ou menos. 65. 25. Eu devia tirar muito mais planos. Mas vamos escrever aqui, olá. Olá. Sempre. E apareceu aqui a mensagem a dizer olá. Beleza. Beleza. Mas se a gente continuar a mandar mensagens muitas, elas não vão mostrar ali em baixo. Então. Sim. Vamos fazer aqui. Netopview.neima. Ou seja, o nome do nosso jogador. Então depois, por exemplo, vamos pôr assim tipo no Minecraft. Ou então. Isso depende de cada gosto e como é que vocês tiverem que o chat apareça. Ah. Isto vai ser bom o suficiente. Ah. E nós para podermos fazer com que o chat não tenha problemas de maneira mais fácil. Nós vamos aqui no first person controller, o nosso jogador. E vamos remover aqui este componente do chat controller. E vamos adicionar aqui no network manager. Add component chat manager. Chat controller que eu disse. Ah. Ah. Mas agora como fizemos desta maneira. Nós já não podemos usar networkview.name. Então. Ah. Como é que nós vamos fazer. Vamos fazer aqui um public static list. Ah. Ah. Vamos pegar isto. Vamos copiar. Ah. Copy. E vamos remover isto. Ah. Agora vamos aqui no player controller. OnGuy. Hmm. Senador Forminha. Vamos fazer isto. Ah. Esperai. Ah. 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 E é isto. Portanto. Vamos testar. Ah. Primeiro bug. Ah. Ah. As mensagens mostram quando a gente ainda não está dentro de uma sala. Então vamos criar uma nova sala. Ah. Vamos aqui. Ah. Vamos atualizar. Conectar. E olá. Agora se eu escrever. Olá. Olá. Eu sou o. Peraí. Não reparei que não estava dentro do vosso alcance. Eu sou o. Jogador 2. Send. E parabéns. Eu consegui humilhar-me totalmente à frente de vocês. Ah. Tá. Eu já sei qual é o problema. Ah. Ah. Se nós voltarmos aqui. No player controller. Nós estamos a tentar chamar um RPC. Que não está. Nos limites aqui. Da nossa. De nosso player controller. Então vamos copiar este RPC. Ah. Desculpem. Eu já disse que estou aprendendo com vocês. Ahm. Então qualquer erro que eu faça. É de estupidez mesmo. Chat Messages não é contra. Vamos meter chat controller. Pronto. Chat Messages. Pronto. Ah. Ah. Beleza. Portanto. Ah. Depois feito daquelas mudanças. Nós podemos voltar aqui. E sem me humilhar desta vez. Vamos escrever. Olá. Eu sou o. Jogador. 2. Vamos fazer send. Vocês podem ver o nome. Não sei se vocês lembram. Mas nós metemos o nome como. O nome random. Dentre. Números. Né. Nós podemos mudar para o nome. Normal. Mais para a frente. Por assim dizer. E. Então. Foi a mensagem que eu mandei. Olá. Eu sou o jogador 2. E como vocês podem ver. Ele também apareceu aqui. E se eu disser. Olá. Eu sou o. Jogador 1. E send. Apareceu aqui também. E o nome. Como podem ver. Está funcionando. Porque. Estão. Tem. Diferentes. Números. Sim. Então. Funcionou. Vamos adicionar. Um bug. Que nós ainda não. Tiremos tempo para resolver. Que é. O das mensagens. Mais. Recentes. Não. Caberem aqui. Então. O que é que nós temos que fazer. Vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mensagens. Que acabem aqui. Então. Quando a nona mensagem. For mandada. Nós vamos. Remover. Esta primeira. E a outra. Vai ficar. Visível. Então. Vamos a isso. Fechar isto. Beleza. Então. Aqui. No chat controller. Vamos. Ver assim. Onde é que nós vamos. Checar isto. Acho que tem. Checar um aqui. Se. Chat message. Essas são as mensagens. Do chat. Ponto. Count. For. Maior. Ou igual. A. Nove. Se não me engano. Então. Fazer chat message. Ponto. E. Hum. Pera aí. Pera aí. Ponto. Remove. Ponto. Mas por que é assim ainda. Remove. Pelo primeiro item. Pelo primeiro item. Pelo primeiro item. Hum. Um é o segundo. Três. Não. Dois é o terceiro. Três é o quarto. Sempre assim sucessivamente. Hum. Sempre começa com zero. E não com um. Por que? Não sei. Mas sim. É assim. Então. Supostamente. Agora deve estar funcionando. Mas antes de mais. Nós vamos ver. Hum. Vamos tentar. Fazer. Com que. Pera aí. Public. Static. Is. Spawn. Spawn. O. Public. Start to. Bull. Eu quero fazer isto só para ter a certeza que o player já fiz spawn e assim sei que eu consigo mostrar a caixa do chat, se aqui faz sentido né, então vamos meter spawn is equal to throw, ok beleza, já agora vamos montar isto aqui também que é static e vamos ver isto, aqui, oi, e vamos acionar aqui, player controller, controller adapter, isto deve fazer com que o HP fique normal, não mostre ele meio torto como antes mostrava, mas vou mudar isto para 85 aqui, portanto, vamos pensar, ok, temos que fazer assim, se layer controller.expound is not true, se não for verdadeiro, então vamos fazer nada do que está aqui abaixo, Portanto, eu tenho que fazer, fate spawn, return, beleza, vamos lá testar, beleza, criando a nova sala, portanto, pronto, tenho que fazer isto meio, peraí, assim vai caber tudo, atualizar, connect, sai de cima de mim, se disparar, vocês podem ver ali a vida dele, está atualizando como devia, morreu, bem 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 bem, ou seja, está bom, está funfando como devia, se a gente mandar aqui, se a gente mandar aqui um olá, send, ele apareceu, mas ele apareceu mais aqui em baixo, esta vez, hum, mas porquê será, porquê será, vamos voltar aqui, supostamente deve ter sido por causa isto, begin group, ali, float, ah, é por causa disto aqui, e este, vamos meter menos 35, isto é só mesmo testando os valores, hum, sim, é só mesmo testando que se consegue o que a gente quer, então vamos aqui, novas, oh, beleza, já viram, adivinei em cheio, se a gente voltar a escrever alguma coisa, ele não está, ele não está assim tão embaixo, mas ele está lá em cima, e ele ainda leva o espaço de GUI dali, e eu não gosto disso, então, não vamos meter este GUI layout, mas sim, GUI, e aqui vamos ter que fazer um, new, new rec, e aqui dentro, vamos meter, hum, um, idea, e hue Vamos testar pela ultima vez e depois vamos fazer alguns fixes de bugs. Portanto, vamos revisar, nós que já resolvimos o bug do chat aparecer antes da gente ter fade spawn, quando faz spawn, bam, o chat aparece, se a gente escrever olá, tem que ir a vir, se a gente escrever olá, send, vai parcelar, se a gente escrever 100% de seguida, vocês podem ver, se eu agora escrever mais uma mensagem, supostamente a mensagem ia ficar aqui em baixo e não ia ser visível, mas se eu agora escrever, o alá desapareceu e a nova mensagem apareceu, então apareceu. Então, isso conclui com a parte do chat, está tudo funcional. Sim, no próximo tutorial talvez, ou então mais no final, vamos adicionar curas ao chat e coisas parecidas, mas por enquanto está perfeito assim. A vida está funcionando, a única coisa que me está incomodando é sempre que a gente dispara dentro do jogo, a gente recebe este erro, sempre que a gente carrega o lado esquerdo e o objeto que a gente acertar não é, na verdade um player não tem um network, ele vai dar este erro e vai diminuir a performance do jogo, sempre que tem erros é melhor resolvê-los. Então vamos aqui ao player controller, no void update, tem aqui a nossa função de disparar, então a gente está vendo se o tag é igual a player, e também é melhor a gente checar se o q.fansform.networkdue não é new, ou seja, se ele tem networkdue, se ele não tiver ele não vai fazer nada e isso vai impedir com que o erro aconteça. vamos ver se funcionou, uma nova sala continua dando aqui, vamos ver onde é que está dando este erro, está dando aqui. E então vamos fazer só isto, vamos fazer só isto, se o Qt vai transformar, temos que não correr, não me lembro. Então, vamos lá. Neste ponto Alnir, mano, sei lá e ver se tem um Alnir, ai 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 If hit.transform.networkview.nulling mode Se não me azame Ou então, já que isto não esta a funcionar, nós podemos fazer uma função try ou catch Ou seja, para quem nunca usou try ou catch É bem simples, ele vai tentar fazer isto e se por alguma razão ele retornar um erro, ele vai fazer esta outra função Sim, então, isto deve funcionar Tá, emulejo para hit.transform.tig E só para ter a certeza, o que é que se está a passar, deve ter debug.log Alguma coisa está muito errada aqui Vamos ver o que é que está se passando Hum, por alguma razão Eles estão-me a dizer que A tag Do que eu estou apontando é player Embora Não seja Será Ah tá Eu já percebi Eu já percebi Eu já percebi Eu já percebi Então, vamos meter assim E Se we hit.transform não é Agente.transform Se a gente for testar agora Vamos ver que Vamos ver que já não estou dando erro lá Então, qual era o erro? Por que é que não estava funcionando? A gente estava metendo certo, mas o problema é que quando a gente apontava para baixo Ele disparava Ele disparava Em vez de detectar o chão que está à nossa frente Ele detectava o nosso corpo Ele detectava Ele detectava esta cápsula aqui Que tem o tag de player Devia ter pelo menos Ele detectava a coisa errada Mas já está resolvido Obrigado por ouvir doutor Obrigado pelos comentários Eu fiquei bem contente Quando entrava e alguém comentava A pedir o próximo episódio Eu fiquei muito motivado Por assim dizer Então Obrigado Arrovolhas a mim Até o próximo episódio Episódio 6 Episódio 6